Já entendi o amor, eu já me apropriei Posso falar de cor, eu já me transformei Um mundo bem melhor, cheio de paz e cor Onde o maior prazer seja compartilhar Quero dividir meu coração em muitas partes Ser o ser mais lindo que haverá A gente sabe como é, basta acreditar em si Ter muita fé, muita fé A gente pode ser feliz É muito simples de fazer Só deixar o coração vir perceber A gente pode construir Um mundo bom de se viver É tão simples de entender Sentimento é soberano Deixa a gente mais humano Um mundo bem melhor Cheio de paz e cor Onde o maior prazer seja compartilhar Quero dividir meu coração em muitas partes Ser o ser mais lindo que haverá A gente sabe como é, basta acreditar em si Ter muita fé Ter muita fé Ter muita fé A gente pode ser feliz É muito simples de fazer É muito simples de fazer Só deixar o coração vir perceber A gente pode construir Um mundo bom de se viver É tão simples de entender É tranquilo de entender É tão simples de entender A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz É muito simples de fazer É muito simples de fazer Só deixar o coração vir perceber Só deixar o coração vir perceber A gente pode construir Um mundo bom de se viver É tão simples de entender Sentimento é soberano Deixa a gente mais humano Deixa a gente mais humano